Música Queridos pais do Senhor Jesus Amém Abra por favor a sua Bíblia comigo Evangelho segundo a Esquireveu Lucas Capítulo de número 12 Evangelho segundo a Esquireveu Lucas Capítulo 12 Podemos ler e digam amém Amém O versículo 1 diz assim Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas De sorte que se atropelavam uns aos outros Começou a dizer aos seus discípulos Acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus Que é a hipocrisia O versículo 13 O versículo 13 Diz assim E disse-lhe um da multidão Mestre Diz-lhe a meu irmão Que reparta comigo a herança Mas ele lhe disse Mas ele lhe disse Homem Quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós E disse-lhes Acautelaivos e guardaivos da avareza Porque a vida de qualquer Não consiste na abundância do que possui E propôs-lhes uma parábola dizendo A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância E arrazoava ele entre si dizendo Que farei Não tenho onde recolher os meus frutos E disse Farei isto Derribarei os meus celeiros Edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens E direi a minha alma A alma Tens em depósito muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E folga Mas Deus lhe disse Louco Esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será? Assim é aquele que para si Ajunta tesouros E não é rico Para com Deus É por aqui mesmo Tomai o vosso assento queridos Eu quero expressar a minha alegria Por estar com vocês mais uma vez Ao pastor Doutor Elias Pastor presidente Nesta igreja Minha gratidão a Deus Pela liderança deste servo Pastor Flávio Pena Minha gratidão a Deus Pela sua vida Pelo seu ministério Pela sua história Todo corpo Todo corpo de obreiros Que aqui cooperam Para o crescimento E desenvolvimento Da obra do Senhor Toda a juventude Da uma adembe Essa banda O coral Maestros Todos vocês Que se esforçam Para oferecer O melhor A Jesus Eu sou sempre Impactado Pelo vosso ministério Pelo vosso modo De adorar Que o Espírito Vos preserve Neste fervor Todas as caravanas Que vieram De suas respectivas Cidades Que o Senhor Jesus Os guarde No retorno Não antes De enchê-los Cada vez mais Aqui através Da sua palavra Queridos irmãos Eu quero Falar a vocês Subordinado ao tema Inimigos Da graça Inimigos Da graça Sim A graça de Deus É oferecida Ao homem De modo pleno Através da pessoa Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que na carta De Paulo A Tito Cristo é chamado De A graça Que se manifestou Jesus Jesus É a encarnação Da graça De Deus Para que o homem Tenha acesso A salvação No evangelho Segundo escreveu Lucas Em uma das pregações Da graça De Deus Entre nós As multidões Se acotovelavam As multidões Estavam Efervescentes Para ouvi-lo pregar Isso é bom Por um lado Querem ouvir A pregação Da própria Sabedoria Encarnada Mas perceba Irmãos Que neste sermão De Lucas 12 Jesus tem Um alvo Específico A multidão Quer ouvi-lo O versículo 1 Diz Que a multidão Se ajunta O versículo 1 Diz Que são muitos Milhares De pessoas Sobre O fervor Da multidão Em querer Se aproximar Daquele que prega O versículo 1 Diz Que atropelavam Uns aos outros Se esforçavam Ao ponto De até passarem Um por cima Do outro Para chegar Em um local Específico Onde tivesse Um acesso Mais próximo Ao pregador E aquilo Que empolgaria Qualquer pregador Não empolgou Jesus A multidão Se acotovela Para ouvi-lo E o alvo De Jesus São os discípulos O versículo 1 Diz E ele Começou A dizer Aos seus Discípulos A multidão É grande A multidão Precisa Da palavra A multidão Precisa Do evangelho Mas a prioridade De Jesus Aqui São os seus Discípulos Percebam Que do versículo 2 Perdão Versículo 1 Até o versículo 12 Jesus fala Diretamente Com os discípulos É óbvio Que nós temos Que evangelizar As nações É óbvio Que nós temos Que pregar O evangelho Aos ímpios Claro Que devemos Anunciar A palavra De Deus As multidões Que ainda Não conhecem O seu evangelho Transformador Mas do que Adianta Sermos Uma benção Para o mundo Se ainda Não somos Uma benção Para a nossa Igreja local O que adianta Eu querer Trazer Os que estão Lá fora Sem valorizar Os que tenho Aqui dentro O que adianta Eu querer a proximidade Dos que estão Longe Se não Valorizo A vida Dos que são Próximos Do que adianta Igreja Nós Batalharmos Teologicamente Contra A ideologia De gênero Lá fora Se não Ensinarmos A teologia Do Gênesis Aqui dentro Do que adianta Enxergarmos Os ímpios Lá fora Sem olharmos Para os discípulos Aqui E os capacitarmos Para que no tempo certo Vão E façam Discípulos Sempre tem O YouTube Bobo Netcrente Webcrente Que quando eu Com certeza Faz o seguinte Quando eu postar A foto Dessa pregação Aqui na Uma Demp Vá lá nos comentários Vai ter O desigrejado Netcrente YouTube O bobo Bem assim Igreja Está cheia E na rua Aí eu não aguento Eu falo Manda foto tua Pregando na rua Por que? Porque eles não entendem O que Paulo disse Que na igreja Deus põe Apóstolos Profetas Evangelistas Pastores Mestres Quem tem a chamada Profética Evangelista Seu público alvo São as multidões Só Jesus Exerceu Todos os ministérios Com perfeição Quem tem um ministério Profético Evangelístico Vai valorizar Os ímpios Estará entre eles Com estratégias Bíblicas Direcionadas Pelo Espírito Submissas A uma liderança Bíblica Para trazê-los Ao Evangelho Quem tem a chamada De mestre Pastoral Precisa Também Valorizar esse público De discípulos Para capacitá-los Do que adianta O evangelista Lá fora Prega o arrependimento Sem conduzi-los A igreja Do senhor Para ser Discipulada Pelo pastor Mestre Então você Que ganha A alma Lá fora Você a conduz A igreja Do senhor Para que essa Pessoa Seja discipulada Desça As águas Conheça As doutrinas Basilares Da fé Se desenvolva Nos dons Espirituais Você que tem A chamada De mestre Pastoral Você prega A palavra Que ensina Que educa Para o exercício E da justiça Da fé Só que nós Não podemos Ao sermos Ensinados Vivemos Trancados Dentro de Quatro Paredes Enquanto A gente Precisa Entender Que o evangelho Templo Cêntrico Não é o correto O evangelho Urbano Precisa ser Exercido Vivemos Nesse equilíbrio Jesus Valoriza Os discípulos A despeito De uma grande multidão Que quer escutá-lo E o primeiro ponto Da pregação De Jesus Aos discípulos É Cuidado Com a hipocrisia Cuidado Com as máscaras Não vejam O ministério Como um palco Onde você Se apresenta Com uma máscara E quando Acaba o culto Você remove A máscara Porque tem gente Que perante O culto Ou as pessoas Tem a máscara De anjo Mas quando sai daqui Vira um satanás Por quê? Porque ainda não foi Discipulado A remover Máscaras Jesus fala Aos discípulos Na frente Das multidões Não sejam Hipócritas Vou falar logo Na frente Da multidão Por que Jesus Faz isso? Porque a multidão Está testemunhando Quem vai Continuar O ministério Quando Jesus For assunto Aos céus Isso faz com que A responsabilidade Deles Aumente Porque Jesus Não dá ministério Para o secreto Jesus não dá Ministério Para ficar Trancafiados Jesus não dá Ministério Para crente 007 Jesus não dá Ministério Para o vampiro Gospel Que só vem na ceia Beber o sangue De Jesus E desaparece Não Jesus está Discipulando Os discípulos Diante dos olhos Da multidão Por que? Porque você Tem que ser Visto sim Ah eu não canto Para ninguém Canta assim Ah eu não prego Para os homens Prega assim A não ser que tu Pregue para os anjos Pelo amor de Deus Ninguém aqui Foi chamado Para pregar para anjos Jesus está Discipulando Os discípulos Na frente Da multidão Para que eles Se sintam Responsabilizados A multidão Está vendo Jesus me ensinar Se eu não me comportar Conforme Jesus Está me ensinando Logo A multidão Terá o direito De me exortar Ó pregador Jesus te deixou Para representá-lo E a gente viu Ele te exortar Você não está pregando E vivendo Conforme ele Te ensinou Jesus diz no 2 Não é nada encoberto Que não seja descoberto Nem oculto Que não seja sabido Não adianta irmão Tentar esconder Atrás de Bíblia Grande Eterno Gravata Título Quem tem chamado De Deus Não adianta Tentar esconder Pelo evangeliquez Tudo que está oculto Se não for confessado Se não for levado A luz Foi Jesus que disse Vai ser revelado E a multidão Está ouvindo Por quê? Porque Jesus Discipula o camarada Para crescer Jesus Discipula o camarada Para ser responsável Pelo seu comportamento Tudo que em trevas Disse Disse A luz Será ouvido O que falaste Ao ouvido No gabinete Sobre os telhados Será apregoado O que Jesus Está dizendo é Faça no secreto O que não te envergonharia Em público É assim que se vence A máscara É assim que se vence A hipocrisia Versículo 4 Jesus chama os discípulos De amigos meus Não tema Quem mata o corpo E depois não tem mais O que fazer Sabe o que Jesus Está dizendo? Eu serei assunto aos céus Vocês vão continuar Meu ministério terrenal E essa mesma multidão Que está querendo ouvir Minha pregação Ao escutar a pregação De vocês Vão querer matar vocês Jesus agora Passa para um ponto De perseguição É o segundo tópico Da pregação de Jesus Primeiro Quer ministério? Quer ser cheio? Quer fluir nos dons? Quero Abandona a máscara Engana papai, mamãe e pastor Jesus não Segundo Quer fluir nos dons? Quer crescer no ministério? Quer ser cheio de Deus? Quer impactar vidas? Quer marcar uma geração Pela graça? Não temas As perseguições Jesus está dizendo Não tenha medo De quem mata o corpo E depois não tem mais O que fazer Eu vou falar para vocês A quem vocês devem temer Temei aquele Que depois de matar Tem poder para lançar No inferno A esse temei Ei Eu não estou no antigo testamento Eu estou no novo Eu estou no amor Eu estou no amor É Jesus que está falando E outra coisa Não venha adocicar Esse versículo não Não vem diluir Esse versículo não Temei aí É honrar Não é não Jesus está falando Sobre medo de um E medo de outro Ele está dizendo Se é para ter medo Não tema só quem toca no corpo E não pode fazer nada com a alma Tenha medo daquele Que pode matar o corpo E lançar a alma No inferno Jesus está discipulando Seus discípulos Não Isso aqui não é para qualquer um É para quem é discípulo Isso aqui não é bebê que pensa Que igreja é beçada E que Jesus é babá Isso aqui é para quem é discípulo Jesus está dizendo Vai ter perseguição Mas não é para temê-los Versículo 8 Aquele que me confessar Diante dos homens Também o filho do homem O confessará Diante dos anjos Jesus está dizendo A pressão vai chegar Porque você pediu o poder Você pediu o dons Você pediu para ser usado Você disse eu quero Eu vi vocês chorando E eu também Eu vi vocês eu quero Me enche Quer mesmo? Então se prepare Lá vem pressão Os discípulos vão continuar O ministério de Jesus Mas o discipulado É assim ó Se vocês me negarem Quando vier a dor Se vocês me negarem Quando vier a luta Se vocês me negarem Quando vierem as perseguições Vocês também serão negados Versículo 9 Quem me negar Diante dos homens Será negado Diante dos anjos de Deus Seja o crente lá Que você é aqui Seja na escola O que você é aqui Seja esse crente cheio Diante das propostas mundanas Não negue O nome do Senhor Por causa de pressões Não negue sua teologia Pentecostal Ungida Fervorosa Evangelística Escatológica Divindade de Cristo Trindade Por causa da pressão De ateuzinho De internet Não negue O nome de Jesus Por causa de barra de saia Não negue O nome de Jesus Por causa de um camarada Que só tem gel e peonho Na cabeça Não negue O nome de Jesus E os princípios bíblicos Por causa daquele Professor comunistinha Que não sabe educar Só sabe apresentar Ideologias Se você me negar Diante dos homens Eu vou te negar Diante dos anjos Está lá para dar aula Não para criticar Minha fé Está aí para dar aula Não para criticar A Bíblia Se começar a criticar A Bíblia Falando de lá para cá Vai ouvir Daqui para lá Por quê? Porque aqui É ambiente De se estudar E não de se atacar A minha fé Atacou a fé Abre a boca E fala Atacou a fé Abre a boca E fala Não negue O nome Do seu Jesus Aleluia Ainda Ainda no contexto De perseguição Versículo 11 Versículo 11 Quando vos conduzirem Quando? 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 Diga quando Quando vos conduzirem Não é se Não é possibilidade É vão fazer Jesus está dizendo Aos discípulos Que vai chegar A esse período Quando vos conduzirem Às sinagogas Aos magistrados E autoridades Não estejais Preocupados De como Ou do que Há vez de responder Nem do que Há vez de dizer Ele está falando Sobre aquela pressão Você é pregador? É Você fala que só Jesus salva? É Você fala que Só existe macho e fêmea? É Você fala que Só há salvação Pela graça Nesse nome do teu Jesus? É Você fala que Quem nega a trindade Nega a divindade de Cristo Nega que a Bíblia É a palavra de Deus Nega o exclusivo Alguém que só prega Exclusivismo É seita E você diz É Se prepara Vão fazer Vão dar um jeito De tentar te calar Vão dar um jeito De te pressionar Vão dar um jeitinho De te cancelar É mais ou menos isso Que acontece na nossa geração Jesus está dizendo Aos discípulos Quando vocês começarem A pregar Não vão suportar vocês Vão denunciar vocês Vão levar vocês A justiça O sangue Vai escorrer Pela canela Sim Vão tentar Alterar a Bíblia Você tem textos Guardados no seu coração Que se alterassem A Bíblia Você citaria Esse texto Sabendo que a verdade Não é o texto alterado Mas o texto Que você memorizou Você suportaria A pressão De sua família Olhar pra você E dizer Você é crente agora? Sou mãe Você é crente agora? Sou papai Vaza da minha casa Porque eu odeio crente E aí Jesus disse É nesse momento Que você vai amar menos Papai Mamãe Irmãos Irmãs E vir fazer parte Da família de Jesus Isso é cruz Isso é evangelho Isso é renúncia Mas veja Não se preocupem Quando vocês estiverem Diante deles Não fiquem preocupados Não fiquem ansiosos Em passar vergonha Não fique preocupado Não tenha medo Em abrir a boca E assumir a sua fé Diante daqueles que odeiam o evangelho Não tenha medo Eles não têm a mente de Cristo Você tem Eles não têm a unção do Espírito Você tem Eles não têm a autoridade da palavra Você tem Aí Jesus diz assim Não se preocupem Doze Na mesma hora O Espírito Santo Vos ensinará O que convém O que convém Falar Isso aqui não é desculpa Para tu não estudar No meio pentecostal Eu sou muito feliz Mas eu também sofro um pouquinho Principalmente com os pentecostais Reformodinha vir falar de nós Não Agora pentecostal Falar para pentecostal Diz aí É nóis Então é nóis Então vai apanhar Aí você Pensa Baseado nesse texto Que não tem que estudar Para pregar Não Não tem que estudar Para pregar Não Não tem que estudar a Bíblia Para a gente falar de Jesus Não É só fazer o que? Abre a Bíblia Põe o dedo Já pensou tu abrir assim? Ó filhos do diabo Deus vai falar comigo agora Como se a Bíblia fosse Uma caixinha de promessa Não Mas está escrito pastor Que quando a gente vai pregar É só abrir a boca Que o Espírito fala Não Não está escrito isso não Está escrito aqui Que o Espírito vai ensinar O Espírito vai lembrar O Espírito vai agir Num contexto de perseguição E não de preguiça Jesus não está prometendo Que o Espírito vai agir na sua mente Se você dorme quatro horas Rindo no Tik Tok Toque lá KKK 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 Você teve tempo para estudar Mas preferiu A série da Netflix Você tinha como Pagar um livro teológico Mas preferiu Encher o bucho de pizza Ao invés de alimentar a mente Alimentou a barriga Se você tem como estudar E não estuda Você vai passar vergonha Vai Vai passar vergonha E é melhor tu passar vergonha Do que o nome de Jesus Ser envergonhado Então pelo amor de Deus Abre essa mente A letra que mata Não é a letra da teologia Não vem com essa onda Que teologia esfria Mentira Ela apaga o fogo falso E nos faz acender O verdadeiro fogo Do Espírito Jesus está dizendo Não, eu estou dando uma acelerada É sério Senão vocês começam a sair aí Na hora que eu estou pregando Eu vou estressar Aí, versículo 12 O Espírito Santo Vos ensinará Na hora certa O que vocês convém O que é necessário Falar E os discípulos disseram amém 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 A pregação de Jesus está boa Amém De novo, é nem a minha não Eu estou lendo Versículo por versículo A pregação de Jesus está boa Amém Jesus está pregando E enquanto Jesus está pregando Para quem? Para quem? Só mais uma Para quem? Para quem? Enquanto Jesus está pregando Para os discípulos Um camarada lá na multidão Que Jesus não quis falar Com a multidão Faz assim Senhor Mestre Pois não Ordene Que meu irmão Divida a herança Comigo Meio a meio Imagina tu pregando E o camarada Interrompe o sermão Pensando em herança Pensando em grana Pensando em ficar rico Jesus está falando Com a multidão E de repente Ele se intromede Primeiro ponto Da nossa mensagem Que começa agora Primeiro Inimigos da graça Querem que Deus Trabalhe do jeito deles Jesus está pregando Sobre hipocrisia Ele deveria estar Se examinando É eu preciso melhorar Jesus está pregando Sobre perseguição E ele está ouvindo Aí no meio da multidão Ele poderia É eu vou me preparar Porque Jesus está dizendo Que vai ter luta Não Ele está no culto Mas a mente Está na herança Ele está no culto Mas a mente Está na briga Com o irmão Meu irmão Vai ver Quando eu sair daqui hoje Jesus vai sair comigo E vai olhar o dedo Na cara dele assim Dá a herança Para o moleque Aê ladrão Jesus vai comigo E ele vai se dar mal E Jesus está pregando Os discípulos Tadinhos Apanhando Que só E ele aqui fora Pensando em terreno A graça está sendo manifestada Jesus está oferecendo Educação teológica Jesus está engrossando As costas De quem Quer fazer parte do reino E ele está pensando Em ficar rico Os inimigos da graça Se sentem senhor De quem chama de mestre Preste atenção no tom Por favor Ordene Que meu irmão Divida a herança Ele chama Jesus de mestre Mas ele se sente O senhor do mestre Jesus é o servo dele Olha que bonitinho Eu estou no culto Mas eu determino Eu estou no culto Mas eu decreto Abra a boca E decrete Abra a boca E determine E o crente E o crente Que não lê bíblia Eita papai Eu determino Não Mentira 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 Você Não Determina Nada Crente ora E Deus responde Quando quer Crente ora E Deus responde Quando quiser Apastou Mas primeiro O reis 17 Diz que Elias chegou assim E disse Segundo Minha palavra Não chove A questão é que Você tem que interpretar O até pelos óculos Do NT E o NT Em Tiago Capítulo 5 Diz assim E Elias orou Para que não chovesse Não é a sua palavra Que tem poder É a palavra dele Você Não manda Em nada Senhor Ordene Que meu irmão Divida os bens Comigo Ô meu querido Na hora da oração Quem é que se ajoelha Você ou Jesus Na hora da dependência Quem se ajoelha É você Deus Não Se Dobra Tu é o vaso Ele é o oleiro Tu é o barro Ele é o criador Tu é o dependente Da graça Ele é o Deus Que ministra a graça Quem promete riqueza Em troca de adoração É Satanás Mateus 4 Se prostrado Me adorares Eu te darei Os reinos Desse mundo Jesus não vai olhar Para tu e dizer Me adora Que tu fica rico Me adora Que eu vou te levantar Me adora Que eu vou te fazer Prosperar Nananina não Quem barganha Adoração Quem compra louvor É Satanás Se você glorificar Ele é Deus Se você não glorificar Ele continua Sendo Deus Tê-lo como mestre Sem reconhecê-lo Como senhor É desprezar A obra completa Da graça Repito Tê-lo como mestre Sem reconhecê-lo Como senhor É desprezar A obra completa Da Grace Grace Então Quando você O tem como mestre Você o compara Com qualquer Outro mestre Se você não se submeter Ao senhorio dele Quer que eu prove Na Bíblia? Eu provo Lucas 18 Bom mestre Que devo fazer Para ter vida eterna? Jesus diz Olha Me chamou de bom Vende tudo o que tem Pega o dinheiro Dá para os pobres Me segue E terás o tesouro no céu Ele tem Jesus Como mestre Mas não tem Jesus Como senhor Sabe o que aconteceu? Viram as costas Para Jesus Se fossem algumas igrejas Hoje Se os discípulos Fossem os pastores De algumas igrejas Hoje Senhor o cara é rico E tu deixou o cara ir Pura Dá um desconto aí Quando eles foram Os discípulos Ficaram abismados Como assim Ele deixou o rico ir Aí Jesus olhou Para os discípulos E disse É mais fácil O camelo Passar no fundo De uma agulha Do que quem tem As riquezas Como seu senhor Entrar no meu reino Perceba Ele tem Jesus Como mestre Mas não tem Jesus Como E Judas Judinha Mateus 26 Jesus disse Jesus disse assim Um dentre vós Vai me trair Me ajuda Me ajuda Um dentre vós Vai me Trair Aí 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 Pedro Pedro Conecte Mateus 26 Com João 13 Pedro do outro lado Já fechou a cara Aí Pedro Olha para o lado De Jesus Quem está do lado De Jesus Um do lado Da Judas Do outro Da João Ele não quer o meia Com Judas Ele olha para João E a Bíblia diz Que Pedrão Fez sinal para João Está escrito Ele fez sinal a João Pergunta quem é Imagine Pedrão Com a mão já aqui Aí Aí João João bem bonitinho Quem é senhor? Aí os outros discípulos Isso aqui é só para quem lê a Bíblia Quem não lê a Bíblia Não vai pegar não Aí os outros do outro lado Quem é senhor? Quem é o doido? Aí os discípulos do outro lado Quem é senhor? Aí Judas Quem é mestre? Ah meu Deus João capítulo 8 Os esquíribas e fariseus Doutores da lei Pensando em humilhar Jesus Teologicamente Coitados A própria sabedoria encarnada Sem vergonhada Por aqueles homens caídos Miseráveis pobres Cegos e nus Dependentes da graça Chegaram diante de Jesus Senhor Essa mulher foi apanhada No ato do adultério Os camaradas ficaram de butuca No buraco da porta Olhando o que a mulher Estava fazendo Irmão Aí arrombaram a porta E trouxeram só a mulher Arrastada pela rua E o perigueta E o periguete fugiu E o periguete O capítulo 20 O capítulo 20 versículo 10 Diz que os dois Deveriam ser apedrejados Mas só trouxeram a bichinha Atra arrastada pela rua Jesus estava pregando Jesus estava pregando Tu pensa que é só eu Que me estresse Tu atrapalhar Eu pregar Jesus estava pregando E trouxeram a mulher No meio da pregação Em João capítulo 8 Jesus pregando Na porta do templo Porque no templo Não caberia E colocaram a mulher No meio assim Buf Mestre Essa mulher foi apanhada No ato do adultério E na lei Moisés nos ordena Que tais mulheres Sejam apedrejadas Mestre Essa mulher tem que ser Apedrejada Mestre E aí o que é que tu dizes? Aí Jesus pensa Se eu for contra a lei de Moisés A pedra vem sobre mim Se eu falar para matar Vão dizer que eu estou Usurpando o poder de Roma Aí Jesus escreve No chão Eles perturban Aí Jesus diz Tá bom eu vou responder Quem não tiver pecado Pode lançar a primeira pedra Aí começaram a se retirar Um por um É rapaz Eu roubei o jegue do vizinho É rapaz Eu estou cobiçando A mulher do vizinho Lançar Só a graça Começaram a se retirar Um por um Jesus se abaixou de novo E está escrevendo Quando ele levanta a cabeça Está a mulher Sozinha Ferida Arrependida Olha a diferença Quem chamou Jesus de mestre Vazou Ela continuou Quem chamou Jesus de mestre Vazou Ela continuou Jesus olhou e disse Mulher Cadê os teus acusadores Ela levantou e disse Senhor Ninguém me condenou Senhor Teve gente que não pegou Ela está diante do juiz Ela poderia ter vazado Mas quando ela chegou Ela entendeu Ela entendeu que ela estava Na presença de alguém Que é acima de mestre Ele é Deus Ele é soberano Ele é a graça Manifestado Não senhor Ninguém me condenou Eu também não te condeno Vai Mas vigia Vigia mulher Não peca Mas não Ou seja Aquele camarada tem Jesus como mestre Mas não tem Jesus como senhor De sua vida Se você o tem como mestre E não como senhor Você está desprezando A obra completa da graça A graça me torna servo E a graça me torna alguém Que depende da sabedoria De Jesus como mestre A Jesus dá uma pancada De quina Quem Quem falou pra tu Que eu sou juiz teu Está aqui Versículo 14 Quem me pôs Por juiz E repartidor Entre você E o seu irmão Esse camarada Depois que leva Essa pancada De Jesus É claro que ele se cala Desculpa aí Olha o que Jesus faz No versículo 15 Acautelaivos E guardai-vos Da avareza Jesus está denunciando O pecado dele E qual era o pecado dele? Só se você pensa Que Jesus fala coisa Por coisa sem pensar Bora lá Olha o que ele disse Manda meu irmão Dar a minha herança E na lei Deuteronômio 21,16 Diz que o irmão mais velho Tinha porção dobrada Da herança Acabou Regra é regra Ele quer que Jesus Quebre a lei Para deixar ele mais rico Ou rico Aí Jesus diz Quem me constituiu O juiz Sobre esse negócio O teu aí A minha prioridade Não é decretar Qual é a sua parte Na herança A minha prioridade Não é brigar Com teu irmão Eu não estou aqui Para te dar Herança terrenal Eu estou aqui Eu estou aqui Para te dar uma herança No céu Eu estou aqui Para te garantir Vida eterna Aquele não era Um desejo lícito E todo desejo Ilícito Nasce na Avareza O que é o avarento É aquele que não se contenta Com o que tem Compete com quem tem mais E se sente incompleto Quando perde coisas Ele pode perder gente Eu nem aí Ele pode perder a unção Ele está nem aí Vem pro culto Sai do culto Entra frio Sai gelado Entra vazio Sai oco Ele não está nem aí Agora irmão Perdeu um dinheirinho Bateu um carro Tadinha da esposa Coitado dos filhos O cara em demonia Nos grupos O cara chega na escola Entrando no satanás Por quê? Porque é avarento O culto está uma benção O culto está top Vai o pastor falar Na hora da oferta Ele faz assim Eita Pode falar Pode falar de qualquer coisa Falou de dinheiro O satanás atribula o cabra no culto Porque avarento Avarento Compre o que não precisa Para impressionar quem não conhece Avarento Adora dinheiro Ama as coisas Usa Deus Quando deveria Adorar a Deus Usar o dinheiro E amar as pessoas Avarento Por amor ao dinheiro Os irmãos de José O venderam Por amor ao dinheiro Geazi mentiu em nome de Eliseu E recebeu a lepra Perdão Sim é Geazi mesmo Mentiu em nome de Eliseu E recebeu a lepra De Namã Por amor ao dinheiro Ananias e Safira Mentiram Na hora da oferta E o Espírito Santo Os matou Por amor ao dinheiro Judas viu a mulher Ofertando Um perfume E disse Isso aí é trezentos Só que quando ele saiu dali Alguém perguntou Quanto vale Para entregar Jesus Ele diz Trinta conto paga O perfume vale trezentos Jesus vale trinta Quanto vale sua Netflix Sua assinatura na Premiere Max Tibiou Sei lá o que é que você assinou Agora tem quanto tempo Que você não sustenta um missionário Qual foi a última congregação Que você auxiliou Na construção Sabe o que é isso Avareza Só pensa em si mesma Só pensa em si mesmo Um poço sem fundo E você coloca a sua avareza No culto Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Sangue e suga Jesus disse Melhor é dar Do que receber Melhor é dar Do que receber Esse tipo de gente Casa por dinheiro Separa por dinheiro Faz amizade por dinheiro Destrói amizade por dinheiro Beija na boca por dinheiro Vai para a igreja por dinheiro Muda de igreja por dinheiro Avarendos Jesus disse Cuidado Com a avareza Porque sua vida Não constitui Naquilo que você tem Não importa suas posses Suas posses Podem te alegrar Aleluia E não é errado ter posse Errado é você usar suas posses Apenas para si E é isso que o texto Está condenando Irmão Agora Quem se empolga Com suas posses Em meio a soberba É o colte Ei macho Quem se importa Com suas posses É a Maria Gasolina Ei minha irmã Quem vai se importar Com suas posses É o Zé Boleto Que compra a compra E não consegue nada pagar O que você tem Não impressiona Deus No reino de Deus Você não tem valor Por aquilo que você conquista Terrenalmente Porque ele não morreu na cruz Para te dar Rolex Ele não morreu na cruz Para te dar carrão Ele não morreu na cruz Para te dar mansão Na beira da praia Ele morreu na cruz Para te resgatar Do caminho do inferno E te garantir E te garantir A eternidade Inimigos da graça Querem coisas E não querem Deus Ainda tem os falsos profetas Para alimentar a cobiça deles Por quê? Porque todo viciado Tem seus traficantes Todo falso profeta É um traficante da fé Que alimenta o vício Da cobiça Agora Inimigos da graça Criam Cavam Abismos Ao invés de pontes Olha só Do que Jesus Chamou os discípulos Capítulo 12 Versículo 4 Amigos meus Jesus está falando Com amor E esse camarada Está no culto Alimentando a raiva Do seu Irmão Bora lá Alimentando a raiva Contra o seu Irmão Quem é inimigo da graça Cria abismos E não constrói pontes A graça Está diante dele Mas ele está querendo Continuar brigando Com o irmão Ele prefere A herança Do que a paz Ele prefere Um pedaço De terra Do que um espaço No coração Da família Ele prefere Dinheiro na conta Ela prefere O dinheiro na conta Ela prefere Sair por cima Do que ser a graça Manifestada Dentro de casa É Minha irmã É meu irmão Gente Contendeira Por causa De coisas Efésios 4 1 Paulo diz Que a gente Precisa Preservar A unidade Do Espírito Esse camarada Está em contenda Com o irmão Eu preciso que você Escute agora A teologia Teologia da confusão Só a galeria Teologia da confusão Teologia da confusão Vou provar na Bíblia A teologia da confusão E Lucas Não apresenta Só a teologia Carismática Lucas não apresenta Um mini Pentecostes Não Ele também nos apresenta A teologia Da confusão Por quê? Porque tem um camarada No versículo 13 Que está brigando Com o irmão Aí no versículo 16 Olha a parábola Que Jesus conta E Lucas registra Versículo 16 Quem me ouve Diz amém A herança De um homem rico Tinha produzido Com abundância Não foi ele Que produziu Era o campo Que era bom Isso, continua A herança A verdade de um homem rico Tinha produzido Com abundância E arrasoava Entre ele Ele entre si Diga, ele falava Consigo mesmo Ele não fala Com ninguém Porque ele não tem Ninguém pra conversar Ele não tem Ninguém pra dialogar Ele não tem Ninguém pra contar Uma história Ele não tem Alguém pra subir No pódio Olha o tanto De fruto Meu bem Olha o tanto De fruto Mano Olha a minha terra Prosperando Ô Grólia Vamos Comemorar comigo Posta comigo Se alegra comigo Ele não tem Ninguém Porque ele é orgulhoso Vai meu texto Não tira É mais importante Do que eu Coloca Coloca Haja Ageu E arrasoava Entre si Dizendo Que farei Olha os pronomes Que farei Não tenho eu Onde recolher Meus frutos Não é nosso É meu Não é nós Sou eu E disse Farei Não é faremos Farei isto Derribarei meus celeiros Tudo sozinho Não tem ninguém pra ajudar Por quê? Porque os inimigos da graça Se esquecem Que ninguém é tão Alguém que não precise De ninguém Ele pensa Que vence Sozinho Ela pensa Que ela vence Sozinha É FFF Feminista Feia Fedorenta Por quê? Pensa que não depende Do macho Pensa que não depende Do homem Farei isso Derribarei os meus celeiros Eu derribarei Edificarei outros maiores Eu edificarei É o bichão mesmo Né? E ali recolherei Todas as minhas novidades E os meus bens Pelo amor de Deus Não tem com quem compartilhar Não tem ninguém pra ajudar Derrubar um celeiro E levantar outro Por quê? Porque é contendeiro É materialista É encrenqueiro É encrenqueira Tem gente que abre a boca Irmão E posta lá no Instagram Aquelas fotos mentirosas Cheias de filtro Cheguei no topo Ainda ponho a voz grossa Cheguei no topo Sem ninguém me ajudar Ah Você chegou no topo Sem ninguém te ajudar Deve ser porque você Derrubou muita gente No meio do caminho Inimigos da graça Não enxergam a graça No outro Inimigos da graça Pensam Que vão crescer sozinho E não vão E Lucas apresenta Essa teologia da contenda Essa teologia da confusão E eu vou mostrar O ponto máximo disso Lucas 5 Jesus cura um paralítico E os fariseus Briga com Jesus Lucas 6 Os discípulos colhem Espigas pra comer no sábado E aí Quem briga com os discípulos Os adventistas Mentira Os fariseus Lucas 7 A mulher pecadora Adora Quem briga com Jesus Os fariseus Lucas 8 Jesus liberta O gadareno Aí os demônios Falam assim Ó Nos manda pros porcos Jesus disse Vai pros porcos Aí os bichinhos Se jogaram assim No abismo Aí o povo Olhou pra Jesus Olhou pros bichinhos Olhou pra Jesus Olhou pros bichinhos O camarada Tá ali perto Aqui O camarada Que se feria com pedra O camarada Que gritava O camarada Que vivia no cemitério Tá ali perto Vestido Bonitinho Adorador E a multidão Tá Meu bicho Jesus Irmão Pai de pé Tinha a sua graça Olharam pra Jesus E disseram Vaza daqui Porque você destruiu Os bichinhos Mas tem um homem Liberto Não quero saber Você matou Os bichinhos O que que é isso Gente É a teologia Da contenda Lucas 9 Os discípulos Estão brigando Pra ver Quem é maior Lucas 10 Marta Briga com Maria Maria só fica ouvindo Pregação no Youtube Maria fica ouvindo Os hino da Omadep E eu tô aqui Fazendo tudo Maria preguiçosa Fazendo me ajudar Brigando Meu Deus Falei Pai de pé Tem gente com cara feia Lucas 11 A Bíblia diz Que os fariseus Criaram contenda Com Jesus Porque Jesus Não se banhou Pra comer Quem é que vai chegar Com fome Vai primeiro Tomar banho Pra comer Meu Deus Tem gente Que encrenqueira Demais Em todos os textos De contenda Jesus nunca Fica do lado De quem levantou A contenda Aí talvez tu diga Pastor mas eu já te vi Brigar na internet Mas não foi eu que comecei Foi ele Jesus Nunca ficou do lado De quem Iniciou A contenda Lucas 12 Tem dois irmãos Brigando Por causa de herança Lucas 15 O irmão mais velho Papai Estou com raiva Por que meu filho Porque o senhor Recebeu O maninho De volta Eu estou com raiva Papai Dois irmãos brigando Lucas Apresenta A teologia Da contenda Sabe quando acaba A contenda entre irmãos No evangelho de Lucas No inferno Então tá bom Eu vou ler Lucas 16 E o rico Estando no inferno Disse Ó pai Abraão Me mande a casa De meu pai Pois eu tenho Cinco irmãos Para que lhe dê Testemunho Para que eles não venham Para esse lugar De tormento Vai esperar chegar No inferno Essa mágoa Vai te levar Para o inferno É pecado Se não vos perdoar Diz uns aos outros O vosso pai Não vos perdoará Eu não preciso Mexer com você Porque eu prego A palavra Mas por favor Pergunta assim Para alguém Vai esperar Chegar no inferno Ou vai se encher Do espírito Por que eu estou Dizendo isso Porque o próprio Lucas David Que apresenta A teologia Da contenda A teologia Da confusão Apresenta em atos Foi Lucas Que escreveu atos E ele diz Que no dia de Pentecostes O Espírito Santo Desceu E começaram A falar em outras línguas Nas línguas Das pessoas Que estavam lá Ou seja Quando o Espírito Desceu A barreira Foi quebrada E as nações Escutaram os discípulos Comunicando Por que? Porque é A unção do Espírito Que destrói As contendas Entre nós E quando começaram A criticar Os crentes Falando em outras línguas Pedro levantou E novamente Pedro fala Sobre quebra de barreiras Eu estou encerrando Pedro levantou E disse assim No capítulo 2 Versículos 18 e 19 O que está acontecendo O que está acontecendo aqui É a profecia de Joel E acontecerá Que nos últimos dias Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Olha as unidades Vossos filhos e filhas Profetizarão Vossos jovens Terão visões Terão visões Vossos velhos Sonharão Escravos E livres Todos cheios Do Espírito Numa só comunidade Sem ninguém Se sentir superior Ou ao outro Irmão Judeus Judeus E samaritanos Não se comunicavam Quando você chega em Atos 8 A Bíblia diz Que os samaritanos Receberam o Espírito Santo Pela imposição das mãos Dos judeus Porque Quando o Espírito chega A gente prefere As pessoas Do que a grana A gente prefere As pessoas Do que as coisas Se o Espírito Não operar em nós Somos orgulhosos Somos soberbos Somos contendeiros Somos os inimigos Da graça Tu lembra de Atos 9 Paulo Que é o mesmo Saulo Ele assassinava Ele prendia os discípulos E em Atos 9 Jesus derruba Saulo Quando ele está Três dias Em jejum Oração Quem vai a ele? Um discípulo Que ele ia prender E esse discípulo Quando Jesus manda ir O discípulo fala assim Ele não presta não Ele é mal E enquanto Nanias Está falando Jesus está calado Mas quando Nanias Cala a boca Jesus diz Levanta e vai Porque para mim Ele é um vaso Escolhido Se prepare para dar Um glória lindo Aí vai o Ananias Que ia ser preso Por Saulo Bate na porta De um homem Chamado Judas E diz Deus mandou eu vir aqui Orar por ele Ele quem? O cabra que ia me prender E talvez me matar Lá vai Ananias Entra no quarto Que está Saulo A primeira palavra De Ananias para Saulo Irmão Saulo O mesmo Senhor Que te apareceu No caminho Me mandou aqui Para orar por você Para que você Seja cheio Do Espírito Não adianta Você estar aqui Na igreja Senhor eu quero ver Tua face Aí Deus olha Do céu para você E diz assim Olha para o lado Aí você diz Senhor que não 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 adianta O que é o culto Pastor O culto é eu Servindo a Deus Com os meus irmãos Servindo a Deus Enquanto eu sirvo Meus irmãos Eu vou provar na Bíblia Isaías capítulo 6 No ano em que morreu O rei Osías Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto Sublime trono Suas vestes Enchiam o templo O templo tremia E a casa Se encheu de fumaça Vi serafis Que voavam ao redor dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam Olha a adoração agora Eclamavam uns Para os outros Santo 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 É o Senhor dos Exércitos É irmão Então olhe para o seu irmão Olhe para o seu irmão Olha para o irmão Diga Sua luta vai ser a minha Sua prova vai ser a minha Sua vitória também vai ser a minha Vitória Deus está derrubando barreiras Deus está construindo pontes Seja o ministro da graça Na sua igreja Se você fala para um e para outro Para um e para outro Você não é profeta Você é fofoqueira Procura a liderança da igreja E tenta resolver esse problema Pelo amor de Deus Seja ministro da graça Se a pessoa não veio até você Vai você Até ela Quebra essa barreira Em nome de Jesus Porque não tem dois céus Eu sinto a presença de Jesus Nessa palavra Pelo amor de Deus Abra a mão de coisas Se for necessário Para preservar a paz Na sua família Perde Sofra o dano Mas não envergonha O nome de Jesus Sofra eu Mas não sofra a igreja Só se você tiver coragem Pelo Espírito Diga Sofra eu Mas não sofra a igreja Oh quão bom E quão suave é Que os irmãos Vivam em união Fica em pé Pastor Pastor Como é que eu faço Para vencer a contenda No meu coração Olha a graça Olha o poder da graça Pastor Como é que eu faço Para vencer a contenda No meu coração Olha o poder da graça Versículo 21 Seja rico Para com Deus Sabe o que isso significa? Se encha Das coisas De Deus Pastor Como é que eu faço Para pela graça Vencer a contenda Deixar de ser briguento Contenderam Pastor Como é que eu faço Para perdoar Os que contenderam Comigo Versículo 31 Busque o reino De Deus Se você se encher Do reino de Deus Você vai entender Que o evangelho Começou com Deus Sendo ofendido Eu preciso perguntar Isso por favor Porque é a conclusão Da mensagem De nada adianta Você me ouviu Tanto e não pegou Essa parte aqui Quem me ouve Diz amém O evangelho Começou Começa O evangelho É Deus Sendo ofendido Indo atrás Dos ofensores Ninguém aqui Buscou Deus Ele veio Nos buscar Em Cristo Porque o filho Do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Porque Deus Amou o mundo De tal maneira De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo Aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Evangelho É o ofendido Buscando O ofens Evangelho É o pai Ofendido Pelos filhos Enviando o filho Unigênito Para transformar Os inimigos Em filhos Seja rico Do evangelho Seja rico Da graça Se você tem liberdade Se você me acompanha Você nunca Se você já me viu Fazer isso Foi poucas vezes Que eu me lembro Poucas Pouquíssimas vezes Mas é o teor Da mensagem Se você tem liberdade Põe a mão No ombro De quem está Do seu lado Senhor O diabo Quer matar Esse ministério No ventre O diabo Quer destruir A semente Desse sonho Com a soberba Com a contenda Dá paz No coração Traz a paz Ao coração Dela Leva-nos A perdoar Nesta tarde Leva-nos A enxergar Com o olhar Da graça Receba Graça Eu não sei Pelo que você Passou Mas eu sei Que você está Superando O que passou Pela graça A graça De Jesus Te capacita A vencer A contenda A valorizar O reino A lançar Para fora Toda mágoa Você vai Sarar Pessoas Você vai Edificar Ministérios Você vai Ajudar Outros A prosperarem Então Receba A graça Que capacitou José Receba A graça Que capacitou Davi José Perdoou Os irmãos Pela graça Pela fé Davi Perdoou Saú Pela graça Pela fé A graça É Cristo Manifestado E Ele Te diz Meu Espírito Está em Ti